Você realmente sabe o que é um multímetro e como usá-lo? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu vou te mostrar como utilizar uma das ferramentas mais úteis para você que gosta de montar seus circuitos eletrônicos em casa, tenha um arduino ou gosta de dar a manutenção elétrica de seus próprios produtos eletrodomésticos, o multímetro. Ele é uma ferramenta essencial para testar circuitos, resistores e baterias para seus projetos. Os multímetros vêm em uma variedade de estilos e faixas de preço e até mesmo as opções mais econômicas oferecem muitas funcionalidades. Por cerca de 40 reais você pode pegar um multímetro básico bom o suficiente para eletrônicos amadores. Mas vamos lá, o que é um multímetro? Os multímetros ou multitestes são dispositivos usados para medir e avaliar grandezas elétricas e como o próprio nome já diz, possui a capacidade de realizar multimedições ou várias medições. Eles possuem a capacidade de medir tensão, corrente, resistência e além disso, existem muitos recursos úteis que você pode considerar procurar em um multímetro. Muitas vezes, esses recursos estão escondidos atrás de uma infinidade de símbolos. É importante enquadrar os multímetros em tipos específicos. Existem os multímetros de seleção manual e escala manual, que são os mais comuns no mercado, onde você precisa selecionar tanto a grandeza elétrica que você quer avaliar e também a escala pré-definida. Existem os multímetros de seleção manual e escala automática, onde você só precisa selecionar a grandeza elétrica que você deseja e o próprio multímetro já identifica a escala necessária para fazer a medição de forma precisa. E também existem os multímetros de seleção e escala totalmente automática, onde você não precisa selecionar nada, você simplesmente encosta as pontas de prova do item que você quer medir e o próprio multímetro identifica o que você quer medir e também a sua escala. Os símbolos em um multímetro podem indicar algumas características de uso do aparelho, indicando qual a informação que você está buscando e até os terminais de ponta de prova que devem ser usados para cada tipo de medição. E é importante ficar atento a esses símbolos e terminais na hora de fazer alguma medição. Medir tensões é um dos recursos mais básicos de um multímetro e podemos medir corrente alternada e corrente contínua usando as pontas de prova do multímetro. Em um ambiente doméstico normal, a fonte mais provável de tensões de corrente alternada são as tomadas da sua casa. Já as fontes de tensão de corrente contínua podem ser de baterias, fontes de alimentação e células solares. Medir a corrente é outra característica básica, mas importante, de um multímetro. A corrente é medida em amperes e a maioria dos multímetros será capaz de medir miliamperes e amperes até uma determinada faixa. E em alguns modelos mais precisos podem medir microamperes ou até menos. Outra utilização é na medição de resistência. Resistores são componentes que restringem a quantidade de corrente que um componente pode consumir e são medidos em ohms. Já o recurso de teste de diodo nos permite verificar o status de um diodo. O multímetro envia uma pequena tensão para o diodo para verificar se ele está funcionando. Temos também o teste de continuidade, que é uma função muito útil e verifica a continuidade entre dois pontos em um circuito. Vale a pena considerar alguns recursos extras ao escolher o multímetro. Como o tipo de luz de fundo, se ele mede alguma outra grandeza e até se ele possui algum suporte para usar em uma bancada por exemplo. Mas que tal dar alguns exemplos práticos? Como eu já disse, nós temos diversos tipos de multímetros. E aqui eu tenho dois multímetros de seleção manual e escala manual e outro multímetro totalmente automático. Em multímetros manuais, você deve selecionar uma das grandezas que você deseja avaliar e girar uma chave seletora até apontar para essa grandeza. Dentro da faixa dessa grandeza, nós temos escalas pré-definidas que devem ser selecionadas antes pelo operador para realizar as medições. Ou seja, o operador precisa conhecer o dispositivo que ele vai avaliar para saber o que ele quer medir e em seguida ter uma noção da escala necessária para o item que ele quer medir. Caso você não saiba a escala, é comum selecionar a maior escala do multímetro para a grandeza que você quer avaliar e ir reduzindo até que ele consiga realizar as medições com precisão. Sempre respeitando o limite máximo que o multímetro consegue avaliar. Já aqui, eu tenho um multímetro totalmente automático. E nele, você basicamente não precisa fazer nada, a não ser encostar as pontas de prova no dispositivo que deseja avaliar. Simples assim. E eu vou usar esse multímetro automático para mostrar os exemplos que eu vou mostrar. E também vou intercalando com o multímetro de escala manual para ir mostrando algumas funções. Se eu quiser saber a tensão de uma bateria, eu sei que ela trabalha em corrente contínua, então eu espero ver o símbolo de tensão de corrente contínua ou DC, que significa Direct Current em inglês. Devemos plugar o terminal com do multímetro ao terminal negativo da bateria e o terminal conectado a ponta de medição de tensão no polo positivo. Dessa forma, teremos a leitura da tensão da bateria. Caso você inverta as pontas de prova, o valor apresentado simplesmente irá aparecer seguido de um sinal negativo, mostrando que você está com as pontas de prova invertida nos polos da bateria. O mesmo passo serve também para medir corrente alternada. As tomadas da nossa casa são a nossa principal fonte de corrente alternada. E o símbolo é este, ou AC, que significa Alternating Current. E é só colocar as pontas de prova nos plugues da tomada e identificar qual é a tensão dela. Você consegue identificar também a fase nas tomadas de corrente alternada, onde utilizamos a ponta de prova que recebe a tensão, comumente a vermelha, e introduzimos em cada terminal da tomada. Neste multímetro, ele já mede a tensão em cada borne da tomada. E no caso, o borne da tomada que você encontrar a maior tensão é a fase. Caso você tenha um multímetro de escala manual, é só você fazer a mesma coisa. É só que no caso, você irá precisar encostar a outra ponta de prova com o terminal COM, comumente a preta no aterramento na parede, ou até mesmo no dedo para que o multímetro possa ler a tensão. E novamente, o borne que apresenta a maior tensão é a fase. Agora se quisermos medir a corrente em um circuito, é só você procurar o símbolo A em um multímetro. É importante verificar se seu multímetro consegue ler corrente contínua e corrente alternada, ok? Isso porque dependendo do circuito que você for verificar, vai depender se ele usa corrente contínua ou corrente alternada. E caso você selecione o modo de leitura errado, ele não irá funcionar. Um exemplo disso é se quisermos saber a corrente que passa no circuito desse dispositivo. Ele é ligado na tomada, ou seja, utiliza corrente alternada. Ele possui a potência máxima aproximada de 25 watts. E como eu vou ligá-lo em 127 volts, é só usarmos a fórmula da lei de Ohm, onde a potência é igual a tensão vezes a corrente. Como eu tenho a potência de 25 watts com uma tensão de 127 volts, eu posso esperar uma corrente na casa de 0,2 amperes, ou 200 miliamperes. Para fazer essa medição, nós colocamos a ponta de prova no terminal de medição de corrente, e também interrompemos a conexão dos fios do dispositivo. De tal forma que o multímetro seja usado para fechar esse circuito. Quando conectamos as pontas de prova, podemos ver que o multímetro faz a leitura da corrente que passa nesse circuito. É importante usar os plugs corretos nesses multímetros, e por tempos máximos de leitura, porque eles possuem fusíveis que queimam caso haja alguma falha no sistema, oferecendo segurança para quem está operando. Podemos verificar também o valor de um resistor. Resistores vêm em todas as formas e tamanhos, e também vem em uma enorme variedade de valores, e é importante escolher o certo para cada projeto. Os resistores maiores, do tipo furo passante, tem um sistema de código de cores, onde há faixas impressas no componente. Você pode decodificar essas faixas de cores, para identificar o valor de resistência e o valor da tolerância desse resistor, através de tabelas na internet. Só que alguns resistores podem estar manchados, apagados ou difíceis de identificar. E para isso, vamos precisar medir a sua resistência usando um multímetro, através desse símbolo que mais parece uma ferradura, que é o símbolo de resistência, ou ohms. Ao encostar as pontas de prova nos terminais do resistor, o multímetro fornece uma certa tensão para as pontas de prova, e com isso conseguirá medir a sua resistência. Caso seu multímetro seja manual e você não souber a escala do resistor, é só selecionar a maior escala do multímetro e ir reduzindo a escala gradativamente até que o multímetro consiga fazer essa leitura. Outra opção que é muito útil é a de teste de diodo, juntamente com a de continuidade, e devemos procurar esses símbolos em seu multímetro. Alguns multímetros possuem apenas esse símbolo, e ele indica o símbolo de teste de diodo, mas você consegue verificar a continuidade com ele também, só que de forma diferente. Nessa opção, o multímetro fornece uma certa tensão para as pontas de prova, para que possamos testar diodos e verificar seu funcionamento. Se você tem um diodo e quer saber se ele está funcionando, é só colocar as pontas de prova nas extremidades do diodo e verificar seu funcionamento. No caso desse led aqui, que nada mais é que um diodo emissor de luz, é importante verificar que o diodo possui polaridade. Então na maior perna do diodo, é o polo positivo e o menor é o negativo, e devemos colocar os pontos de prova nos polos corretos. Só que temos a opção também de verificar a continuidade nesta mesma função. Em alguns modelos de multímetro, você possui o símbolo como se fosse uma nota musical, ou som, juntamente com o do teste de diodo, e esse símbolo irá verificar a continuidade. A continuidade irá verificar se o circuito está fechado, e ele é muito útil para verificar se um fio está rompido ou não. Caso você desconfie que um fio esteja rompido, é só colocar as pontas de prova nas extremidades desse fio. Se um multímetro emitir um som ou sinal luminoso, quer dizer que o fio não está rompido e possui continuidade, e caso não mostre ou não toque nenhum som, o fio está rompido e não possui continuidade. Muitos multímetros manuais não possuem essa função de continuidade, mas a verdade é que com o mesmo símbolo do teste de diodo, se consegue verificar a continuidade também. Neste multímetro, podemos ver que ele só possui o símbolo de teste de diodo. Selecionando essa função, você deve encostar as pontas de prova no fio da mesma maneira, só que aqui você terá que avaliar os valores apresentados na tela. Se o multímetro não mostrar nenhum valor, é porque o fio está rompido e não tem continuidade. E caso apareça valores na tela, o fio está ok e possui continuidade. Esses valores mostrados são na verdade a queda de tensão que o próprio multímetro emitiu. Caso seu multímetro não tenha nem a função de teste de diodo, você consegue medir a continuidade da mesma forma que eu expliquei, agora selecionando o símbolo de medição de resistência também. Agora eu quero saber se você tem um multímetro aí na sua casa e sabe como usá-lo. Já usou ele para alguma das funções que eu falei aqui, ou só para identificar as tomadas 127 e 220 volts da sua casa? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, e vale a pena dar uma conferida. Ajuda a gente deixando seu like no vídeo, se inscrevendo no canal caso não seja inscrito, e aproveite para ativar o sininho das notificações. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.